Não, não preciso, LOL. Não, não preciso. Não, não preciso. Achas que a tua mãe que é que tu tuás embora? Não, LOL. Pessoas que eu mais amo. Petra. Hello. Noto. Fábio. Não. É uma decisão minha. Gente falsa, hipócrita, a chocar aqui em escola e isto não faz parte da minha vida. Nunca cresci assim. A minha avó faleceu. Deixa-me com uma educação. Oh, oh, oh! Traz-me uma cabeçada no hélio! Oh, o hélio! Oh, o hélio! Wilson, tu me deu uma cabeçada no hélio? Quem foi agora? Fala a quem me deu uma cabeçada, mano. Então? Então porquê? Não, na boa, mas tranquilo. Oh, Wilson! Oh, se tuás vermelho anda a fugir disso. Não é preciso fugir. Oh, Wilson! Oh, Wilson! Oh, Wilson! Oh, Wilson! Toc yet. Toc yet. Toc yet. Mas esta uma cabeçada assim? Não uma cabeçada. Não, não. Não, não. Não é boa, não é boa. Espera aí, eu tenho que ir falar com a dona Voz. Tenho que ir falar com a dona Voz. Ei, Wilson, na sério. Deixa-me ir tocar ali onde tenho que ir tocar. Tenho que ir falar com as pessoas. Tenho que ir falar. High five! Eu acho que é mais que óbvio porque é que eu toquei. Não é? Eu, por acaso, não vi. Não vi. Eu, por acaso, não vi. Não vi nada. Não vi isto, mas podes ver. Você pode ir. Ah, Wilson! Ah, Wilson! Ei, Wilson! Não está aqui. Ah, Wilson! Está aqui é? Não ficar bola no canário. Está aqui é? E aí